Então, vamos começando e se entrar mais gente, ou depois o pessoal vê. A monitoria de hoje a gente vai falar sobre frações, tá? É bem básico, eu não quis puxar muito, porque eu acho que, se vocês quiserem aprofundar mais, vocês podem ver o material do professor Matheus, que acho que ele deu essa matéria na semana zero. E eu coloquei dois vídeos também à parte, para vocês assistirem, se vocês quiserem. Bom, o que são frações? Frações é um número com tracinho em cima do outro, basicamente. Mas, são formas da gente explicar uma parte de alguma coisa. Então, eu vou só anotar aqui. Uma parte. E aí, o que acontece muitas vezes nos exercícios, é que eles falam, ah, o denominador é maior que 5, ou o numerador é menor que 3. Então, acho que é importante a gente tentar lembrar desses nomes, tá bom? E também é importante lembrar que o numerador, ele sempre, nunca vai ser zero. Nunca vai ser zero, tá? Não tem como ser zero. Então, fica o denominador sobre o numerador. Então, agora, eu quero que alguém me explique o que que significa 5 sextos. Pera, não expliquei direito, né, gente? Desculpa. Ó, aqui, nesse aqui, 2 sétimos, né? 2 sétimos significa o quê? Duas partes de 7. Duas partes de 7. Então, 7 é o numerador, que é o total, e 2 é uma parte. Aqui, no 5, 5 sobre 3, 3 é o total e 5 é a parte. Mas, como é que a parte é maior do que o total? É porque aqui tem um número maior, tem um número inteiro. Ok, está um pouco, talvez, difícil, mas vamos ver na prática. Quando eu falo 5 sextos, o que vocês acham que é? Alguém abre o microfone aí. E fala. 5 partes de 7. Isso, boa, boa, Iaca. Então, eu vou pintar, tá? Então, aqui eu pintaria, ó, aqui eu tenho um hexágono, tá? Hexágono é uma figura geométrica de 6 lados. E aí, peraí, gente, deixa eu colocar umas cores legais aqui, que tá feio. Aí, cada partezinha dessa aqui, ó, equivale a 1 sexto. Por que que é 1 sexto? Porque é uma parte de 6. Tá certo? Então, quantos pedacinhos desse eu vou pintar? Eu vou pintar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Isso ficou claro pra vocês? Sim. Também sim. Tá. Então, 1 terço. Alguém me explica como que eu vou pintar aqui, nesse caso aqui. Pintar uma parte do terço. Isso. E aí, esses três pedaços são iguais, certo? Isso. Tá. Então, que nem o João falou, vou pintar. Finge que eu pintei bonitinho, tá, gente? Então, isso aqui, cada parte dessa é 1 terço. E aí, eu pintei uma parte. Ok. Vocês já pegaram a manha. Quer dizer, acho que isso vocês já sabiam. Mas, quando eu tenho uma fração em que o número de cima, o numerador, é maior que o denominador, como é que eu vou fazer? Alguém me explica aí. Como é que eu vou pintar? Tu vai ter que pintar, além de uma parte do todo, mais 2 terços. Isso. Isso que o João falou. Ó, cada parte dessa equivale a 1 terço. 5 terços é a mesma coisa que 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço, sucessivamente até das 5 partes. Então, ó, 1 terço, 1 terço, 1 terço, aí aqui eu já tenho 1 inteiro, mais 2 partes. Então, eu vou pintar 2 partes. Então, eu vou pintar 2 partes. Isso aqui vai dar 2 terços. Então, escrever 5 terços é a mesma coisa que escrever 1 mais 2 terços. Ah, senhora, mas... Mas por que que não pode ter 5 de 6 ao todo as 2 partes das 6 quadradinhas? Ah, tá, entendi o que você quer dizer. É, você quer dizer por que que não pode ser 5 sextos, né? É isso? Isso, isso. Tá, eu vou escrever com outra cor só pra não confundir. Porque as 2 bolinhas ao todo tem 6 partes, né? Isso, entendi o que você quer dizer. É que assim, ó, quando a gente fala 5 sextos... 5 sextos seria eu dividir esse... Uma pizza, vamos dizer assim, em 6 pedaços. Daí, dessa pizza... Sei lá, parece um limão agora, né? É como se eu tivesse pego só 5, entendeu? Alguém me ajuda a explicar pra Ianka. Por que que não pode ser 5 sextos? Bom, vou tentar explicar por que 5 sextos é menor que 5 terços. No caso ali do 5 terços, a gente tem 1 inteiro, que seria o 3 terços, mais os 2 terços. Então, seria 1 vírgula... Ah, tá, 1 vírgula 6, assim. Enquanto os 5 sextos, a gente teria que dividir o inteiro por 6 e multiplicar por 5. É, ficou bem confuso porque... Tô tentando improvisar aqui. Tá. Ó, vamos pensar assim, Ianka. A gente tá dividindo esse... É isso que o João falou. Só que eu vou tentar explicar de outra forma pra ver se também te ajuda. A gente tá considerando que 1 inteiro... Ó, 1 círculo verde inteiro vale 1, certo? Aí, se eu dividir esse 1 assim, eu vou ter 3 partes, certo? E cada parte vai valer 1 terço. Aí, aqui, a gente tem 2 círculos. É... Ó, 1 círculo inteiro completo. Se eu preencher ele inteiro, eu vou ter 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço. É, eu tô repetindo o que eu falei, né? É... Pera, você entende... Fala de novo o que você pensou, Ianka. Não, eu acho que eu entendi agora. Então, deixa eu tentar explicar o que eu entendi. Que se... Essa parte aqui que tá pintada daria... Vamos supor que seria tudo assim. Daria 1 pizza e meia, enquanto que o 5 terço não daria nem 1 pizza inteira. Isso, isso. Isso, certinha. É isso mesmo. Isso. É isso aí. É que aqui, nessa pizza aqui, ó, eu dividi em pedaços de 3. E essa outra pizza, eu dividi em pedaços de 6. Certo? Certo? Ok. Então, tá. Então, a gente tá vendo que fração também pode ter um número maior sobre um número menor. Então, se falarem pra vocês, ah, fração é quando é só parte. Não, na verdade, ela pode ser inteira também. Ok. Agora, vamos tentar ver soma de frações. É... Ó, eu vou pintar. Ó, aqui eu tô fazendo 1 sobre 2, que é igual a 1 meio, mais 1 terço. Então, eu queria somar isso, metade de uma pizza, com 1 terço de uma pizza. Eu quero saber, em frações, em números, que número que vai ser esse? Alguém me ajuda a tentar fazer isso sem pensar em número, só pensando na imagem. E como tu explicar de novo, o professor que tu perguntou, que eu não tava precisando de atenção, desculpa. Imagina. É... Ó, eu quero somar meio com 1 terço. E eu quero isso em número. Mas, antes disso, eu quero ver... É... Eu quero ver como é que vocês fariam se tivesse duas pizzas e tivesse que somar a metade de uma com 1 terço. Como é que vocês fariam? Como seria esse círculo final? Ou dois círculos? Como que vocês fariam isso? Peguei, cortei. Ó, sobrou da pizza só essa parte rosa. Só as partes rosas. Aí eu quero colocar isso aqui, aqui. Como que vocês fariam? É, colocando, né? No caso, colocando, mas como não tá em partes iguais, fica meio difícil. Isso. Aí, o que eu pensaria em fazer? Ó, pra medir certinho pra todo mundo, eu tenho que dividir a pizza... Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar aqui um jeito de falar melhor. Aqui eu tenho metade. E aqui eu tenho um terço. Eu vou desenhar separado. Pra eu saber o número disso, eu tenho que colocar as duas fatias de pizza no mesmo numerador, ou no mesmo denominador. O que seria isso? Eu tenho que achar um jeito de... Que se eu dividir essa pizza em várias partes, esse tamanho dessa fatia aqui vai ser igual o da fatia da pizza dividida em terços. Ficou claro pra vocês? Eu falei muito rápido. Eu consegui entender. Ó, se eu achar um jeito de dividir essa pizza em várias fatias com o mesmo tamanho que dessa pizza, eu vou conseguir dividir igualmente, certo? Então, que número vocês usariam pra dividir a metade da pizza? Quantas fatias cada um ia ter? Fatias. Dividi em seis fatias. Isso. Vocês concordam com o João? Quantas fatias ele falou? Seis. Ah, seis, seis. Tá. O que o João pensou na cabeça dele, matematicamente ou não? Mas ele pensou, ó, eu tenho aqui metade de uma pizza. Vou dividir em seis. Então, ele pensou assim. Pera, deixa eu fazer mais... Ó, essa parte não existe, tá? E aí, esse pedacinho aqui, você dividiu em quantas, João? Não, só cabe isso. Em duas fatias, né? Isso. Então, o que o João fez foi basicamente isso. Ele pegou essa metade aqui, né, que é o que a gente precisa, ele dividiu em três. E esse, um terço, ele dividiu em dois. Então, a soma do número de fatias vai ser uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco fatias sobre seis, que é o número de fatias total. Ficou muito difícil, eu acho que eu embananei um pouco. Vocês entenderam? Eu entendi. Ellen, Júlia, Isabel, Ianka... Pode falar se não entendeu. Oi, Isabel. E agora, tudo bem. Prof, olha só, a minha maior dificuldade é na parte, não é nem, assim, muito próprio das frações, tá? Mas mesmo é a potenciação e a raiz. Eu sei que, não sei se tem como fazer, porque sempre quando tem a parte da monitoração, eu nunca posso participar, ou eu tô na rua, não consigo. Aí, hoje, que eu cheguei um pouco mais cedo, eu consegui assistir, que eu tô entrando agora. E aí, eu não sei se tem como se vai dar uma pequena relembradinha na potenciação e na raiz. Tá. Isabel, eu vou fazer o seguinte, como não é só a sua dúvida, eu vou fazer na semana que vem, esse assunto. Claro. E aí, fica gravado, daí, se você quiser assistir depois, que aí, hoje, a gente vai focar mais em frações, tudo bem? Aí, se você quiser assistir, se não quiser, fica a vontade. Não, não, eu assisto com certeza. Tá bom, prof. Imagina. Então, tá bom. Então, se vocês entenderam, vamos para outro caso. Agora, subtração de frações. Vocês fariam a mesma coisa, né? Dividiriam a pizza em seis. Cada pizza em seis. Aí, aqui, eu pintaria... Três... Três fatias de um sexto, né? E do outro lado, eu pintaria só duas. Aí, agora, eu vou fazer a subtração. Então, seria três fatias... Três de seis... Menos duas de seis. Isso aqui vai dar um sexto. Que é a mesma coisa que uma fatia. Tudo bem, acho que essa parte vocês pegaram, né? Entendeu para pegar. Tá. Sim, senhora. Esse aqui é para casa, quem quiser fazer, tá bom? Eu acho que é simples. Acho que vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Agora, este aqui. Como é que vocês fariam? Então, eu já meio que fiz os desenhos. Bom, este aqui vai ser cinco sobre quatro. E este é cinco sobre nove. Alguém me fala, para fazer esses cinco quartos, quantos quadradinhos eu vou pintar? Cinco. Cinco. Cinco, aham. Isso. Por quê? Porque cada quadrado corresponde a um inteiro, um quadrado, né? E aí, cada pedacinho desse equivale a um quarto. Certo? Porque são quatro pedaços. Então, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto dá quatro quartos. Mais um quarto. Então, eu vou ter cinco quartos. Ok. E aqui, nesse outro quadradinho que é dividido por nove, eu vou pintar cinco quadradinhos. Então, um nono, um nono, um nono. Tanto faz os quadradinhos. Ok. Cheguei nessa conclusão. Agora, como é que eu vou somar? Como é que vocês fariam para somar isso daí? Ficaria três sobre quatro? Três sobre quatro? Como é que você chegou nesse número? Vamos ver se eu vou conseguir explicar direitinho. Espera aí. Eu cheguei três sobre quatro, porque tem três que não foram pintados. E quatro é o total. Do quadrado. Seria isso? Ó. Mas vamos... Não, não é, Isabel. Mas não tem problema. Ó. A gente está aqui para aprender, não está? Para mostrar quem sabe, né? Então, ó. Vou apagar tudo aqui de novo. Ó. Um jeito de eu conseguir somar tudo é eu colocar... De fazer a divisão em todo mundo ficar com um quadradinho do mesmo tamanho. Então, ó. Aqui, ó. Não sei se... Deixa eu ver. Se eu pegar cada um quarto desse. E dividir em pedacinhos de nove. Fazer aqui para todos. Aqui era só um. Esse quadradinho não vai ter o mesmo tamanho que se eu dividisse esse aqui por quatro? Cada quadradinho desses por quatro? Sim, seria o mesmo tamanho. Alguém concorda, discorda? Eu concordo. Então, se eu pegar... Finge que isso é chocolate. Se eu pegar esses dois chocolates, um de cinco quartos e um de cinco nonos, se eu dividir ele em pedacinhos bem pequenininhos, mas iguais, aí eu consigo somar eles, certo? Porque se cada pedaço está de um tamanho, não tem como eu saber qual vai ser o total, correto? Correto. Correto. Isso. Então, o que eu fiz? Eu dividi aquele um quarto, que era um quadrado azul, eu dividi ele em mais nove. O um quarto, eu dividi ele por nove. Certo? Então, qual vai ser... Em quantos quadradinhos tem nesse quadrado inteiro? Trinta e seis. Isso. Exatamente. Ó, aqui tem seis e aqui tem seis. Seis vezes seis, trinta e seis. Ou pode contar os quadradinhos na mão mesmo. Então, aqui eu tenho trinta e seis. Aqui eu tenho nove. Dividido por trinta e seis. Perdão. Trinta e seis sobre trinta e seis. E aqui eu vou ter quantos? Deixa eu achar outra canetinha. Ó, quatro. Ó, era cinco sobre nove, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Quantos quadradinhos tem nesse cinco que eu pintei em rosa? Quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Então, eu tenho vinte sobre trinta e seis. Então, o que eu fiz foi colocar em pedacinhos menores, pra daí eu conseguir somar todos e colocar na mesma base. Tá vendo que todos são trinta e seis embaixo? Aí sim eu consigo somar eles. Então, eu fiz trinta e seis sobre trinta e seis, mais nove sobre trinta e seis, mais vinte. Isso vai dar, vamos ver, seis mais nove, quinze. Um, mais três, quatro, cinco, seis. Sessenta e cinco. Então, a soma disso vai dar sessenta e cinco sobre trinta e seis. Tudo certo? Certo, senhora. Agora entendi. Muito obrigada. Imagina. Tudo certo. Gente, ó, eu explico mal, eu sei disso, mas... Se vocês não gostaram, não entenderam, depois eu tenho os vídeos que eu coloquei à parte pra vocês assistirem, se ficou muito confuso, tá bom? Capaz, profe, a explicação tá boa, tá dando pra eu entender. Obrigada, Jô. Profe, eu queria te agradecer, tá maravilhoso a sua explicação, sim. É que eu é que rastei o mesmo ali na parte, mas eu compreendi agora, viu? Tá bom. Obrigada. Tá bom, obrigada, gente. Então, aí, o que a gente pode fazer é sempre fazer isso, ficar fazendo quadradinho. Só que quando é muito número, você não vai fazer mil quadradinhos pra depois contar cada um e ver quanto que vai dar. Então, pra isso, a gente criou o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é isso? Bom, enfim, eu não vou colocar o nome aqui, mas é o MMC. Que seria o quê? Você vai pegar cada número de baixo e você vai achar qual que é o multiplicador comum deles. Que número que tem na tabela do 5, tem na tabela do 2 e tem na tabela do 3. Então, aqui, ó, eu vou fazer como é que vocês fariam na prova, tá? Ó, ele pediu pra mim, 1 quinto mais meio mais 1 terço. Eu vou pegar o 5, o 2 e o 3, vou colocar aqui em cima, ó. Em ordem crescente, 2, 3 e 5. Aí, vou colocar um pauzinho pra fazer a divisão. Desse lado aqui, eu vou colocar números primos. Que vocês lembram o que que é, né? São números que só dividem por si ou por 1. Então, se eu dividir por 1, 2 dividido por 1, 2. É, 1 não é primo, né? Mas, começando com o número 2. O 2 divide o número 2? Divide. Então, 2 dividido por 2, 1. O 2 divide o 3? Não. Então, vou continuar o 3. O 2 divide o 5? Também não. Então, vou continuar o 5. Aí, o próximo número dos números primos é o número 3. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Aí, aqui, eu tenho que fazer com que todos esses números cheguem até ficar 1, 1, 1, tá? Essa é a minha meta. Então, agora, aqui no primeiro caso, já tem o 1. Então, eu não preciso fazer nada. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 5 não dá nada. Então, 5. Peraí, 5 dividido por 3. Falei besteira. Então, tá. Aí, aqui embaixo, qual é o próximo número primo que pode dividir 5? 5. Isso, acabou. Então, eu vou colocar 5 agora. Aí, aqui, o número 2 e 3 já tinha conseguido, já copio. 5 dividido por 5, 1. Então, eu cheguei em 1, 1, 1, 1. É isso que a gente tem que fazer. Aí, esses números aqui, eu vou multiplicar eles. E aí, com isso, eu consigo achar o denominador. Ó, 2 vezes 3 é 6. Mas eu posso fazer 2 vezes 5, que é 10, vezes 3, aí dá 30. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre eles é 30. Se você fizer 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. O único número que vai ser comum para todos esses é o 30. Tudo bem? Porque na tabela do 2 não tem 5 nem 3. Então, é mais ou menos isso que vocês têm que fazer, tá? Ok. Achei o denominador. Só que, o que eu vou fazer com ele, né? A gente não tem só o número e, ah, tá bom, é isso, tchau. A gente tem que achar um jeito de converter o 1 quinto em algum número sobre 30. O meio em algum número sobre 30. E o 1 terço em algum número sobre 30. Me ajudem, por exemplo, ó, meio. Como é que eu vou converter meio em alguma coisa sobre 30? Eu teria que achar o quê? A metade de 30, certo? Então, que número que seria? Aí seria a metade, seria 15, então. Isso. Boa, Isabel. Então, aqui eu vou colocar 15. 1 quinto de 30. Aí já fica mais... 1 quinto de 30 fica mais difícil, né? De fazer a conta. Não dá para fazer tão automático assim, como a Isabel fez. Ó, 1 terço dá para fazer. Se eu tivesse que dividir o 30 em 3 partes, quantos teria cada parte? Dividir o 30 em 3 partes. Boa, Ellen. 1 10, certo? 10, e aí falta o 1 quinto. Eu não lembro como faz o 1 quinto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 30. Deixa eu mudar a cor da canetinha. Eu vou dividir por 5 e multiplicar esse número pelo número de cima, pelo numerador. No caso, é 1. Então, tá. Ó, 30 dividido por 5 é... Alguém me fala. 30 dividido por 5. Acho que a Ellen falou no chat 6, Ellen. Ah, desculpa. Nossa, Ellen, desculpa. Eu... Foi muito rápido, eu não vi. Obrigada. É isso mesmo, Ellen. 6 vezes 1, 6. Então, cheguei aqui no número. Agora, todos eles estão com a mesma base. E aí, eu vou poder somar eles. Então, 6 mais 15 é igual a 21. 21 mais 10, 31. 31 sobre 30. Então, esse é o resultado. Tudo certo? Muito rápido. Ficou claro. Eu posso voltar, se vocês não ficaram... Se não ficou claro. Tá bom. Então, agora, eu quero que vocês me ajudem com esses números aqui. O que eu faço com eles? Eles são diferentes, certo? Então, eu vou ter que colocar eles naquela... Lá em cima. Ó. 3, 10, 12. Pra eu poder botar todos no mesmo denominador. Alguém me fala um número primo pra começar. Boa, Júlia. Boa, 2. 2 dividido 3? Não. Então, eu vou deixar 3. O 2 dividido 10? Sim. E quanto que é 10 dividido por 2? 5. Boa, Júlia. Ok. O 2 dividido 12? Sim. Isso daí dá quanto? Boa, Júlia. 6. Certo. Agora, eu poderia ir pro número 3, certo? Que seria o novo número da lista. Só que eu tô vendo que eu ainda consigo dividir o 6 de novo por 10. Por 2. Então, eu vou colocar de novo o 2 aqui. 2. 2 dividido 3? Não. Copia. O 2 dividido 5? Não. Copia. O 2 dividido 6? Sim. Dá quanto? 3. Então, eu vou colocar 3. Agora sim, eu cheguei num número melhor. Porque nenhum desses aqui agora é divisível por 2. Então, agora sim, eu vou pro número 3, que é o próximo número primo. Ok. O 3 dividido 3? Sim. Dá quanto? 1. 3 dividido 5? Não. Copia. 3 dividido 3? Sim. Dá 1. Ok. O próximo número é 5. Vou colocar aqui. Então, vai ficar 1. 5 dividido 5? Dá 1. 1, 1, 1. Consegui achar o MMC. Agora, eu vou multiplicar esses números aqui. Alguém me fala o resultado. 60. Boa. Ó, não sei como vocês fizeram, mas o que eu tento fazer é assim, ó. O 5 vezes 2 é 10. Aí já fica mais fácil, porque aí, ó, 3 vezes 2 dá 6. Aí eu só preciso fazer 6 vezes 10, que é 60. Do que fazer 2 vezes 2? Mais ou menos assim que eu fiz. Ah, boa. É isso mesmo. É um jeito de fazer, mas se você gosta de fazer na ordem também não tem problema. Ok. Então, agora eu vou colocar cada um desses sobre 60. Tanto faz, tá? Pode escrever um traço inteiro gigante ou fazer vários mini traços. Agora, a gente vai usar aquilo que eu usei aqui antes em laranja, ou em amarelo. Aqui no 1 quinto para 30. O que a gente fazia? A gente dividia 60 por 10 e depois esse número eu multiplicava por 5. Então, 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 5, boa, 30. 60 dividido por 12, é 5. 5. Boa. 5 vezes 2, 10. 60 dividido por 3, 20. Isso. 20 vezes 6, 120. Agora, eu só somo os números de cima e copio de baixo. Então, 30 mais 10, 40. Mais 120, 160. Ok. Gente, eu vou só pedir mais uns minutinhos, tá? Que eu sei que deu horário, mas é só para finalizar. Aí, uma dúvida que o pessoal tinha é pode cortar, não pode? Gente, sempre que tiver zero em cima e embaixo, o ideal é a gente cortar. Por quê? Porque 160 é a mesma coisa que 16 sobre 10. E 60 é igual a 6 vezes 10. Se eu tenho o mesmo número multiplicando em cima e embaixo, eu posso cortar ele. E aí, eu chego que o resultado é 16 sobre 6. Mas, também, eu posso achar outro jeito de simplificar esse 16 sobre 6. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Esses dois números não são pares? Então, não é a mesma coisa que eu escrever 8 vezes 2 sobre 3 vezes 2? Então, de novo... Ai, que susto. Nossa, desculpa. Meu áudio estava muito aberto. Muito alto. Isso mesmo, Isabel. Aí, eu posso cortar em cima e embaixo. Então, o resultado disso é 8 terços. Imagina. Então, Ianka, você está aí ainda? Estou. Boa. Então, me ajuda a simplificar essa última aqui, ó. 400 dividido por 20. O que você faria? Cortar zero primeiro? Isso. De cima e de baixo, né? I. Tá. Aí, isso aqui viraria 40 sobre 2. Sim. E aí, você... Pode falar? Viraria 20, no caso? Isso. Como é que você pensou na sua cabeça para chegar nisso? 40 dividido por 2. Isso, certinho. 20. Ó, 20 sobre 1 é igual a 20, tá? É uma dúvida que eu tinha. Não sabia se é de vocês, mas... Foi o que a Ianka fez. Ela dividiu em cima e embaixo por 2. Tá bom? Então, gente, é basicamente isso a aula, tá? Eu não quero postergar muito para não pegar o horário de descanso de vocês até começar as aulas. Ó, esses vídeos aqui são os da semana zero. Esses aqui é do professor Ferreto. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um professor muito bom. E tem no YouTube as aulas dele de frações. Então, se você ficou com dúvida, eu recomendo assistir que acho que vai ajudar. Qualquer coisa também podem me mandar mensagem que está tudo certo, a gente tenta resolver junto. Tá bom? E aí, gente, eu vou fazer um pouquinho mais 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 um pouquinho mais